Olá, querido ouvinte, você que acessou esta oração, você que está precisando de oração, eu quero convidar você a orar comigo, buscando diante de Deus, através do Salmo 23, aquilo que você mais precisa nesse momento na sua vida. O que é que você está mais precisando nesse momento? O que é que satisfaria o desejo do teu coração? O que é que você precisa de força, de amparo, de suporte, de provisão, de direção? O que é que você está precisando de verdade? O que é que mudaria em sua vida se Deus te atendesse, se Deus realizasse agora o seu pedido? O Salmo 23 nos ajuda a nos aproximar de Deus, para buscar as mais diferentes coisas que nós precisamos para encontrar satisfação, realização e felicidade nessa vida. Esse Salmo vai de encontro aos anseios de suprimento, de gente que precisa de um socorro de Deus na área financeira. Esse Salmo também vai de encontro à pessoa que precisa de amparo, de alguém que perdeu o chão por uma situação ou por outra, de alguém que sofreu, quem sabe, uma perda, um abandono, e se sente agora completamente desguarnecido, desamparado. Esse Salmo vem para te amparar. Esse Salmo 23 também, ele atende aos nossos anseios de direção. Porque há muitas decisões as quais nós precisamos tomar. Há caminhos os quais nós precisamos escolher e que nós não conseguimos com a nossa capacidade humana de raciocínio. Nós não conseguimos saber ao certo qual a direção que nos é propícia, que nos pode conduzir à vitória, à conquista. Às vezes nós precisamos tomar decisões e nós não sabemos, simplesmente não temos a menor noção do que fazer, de qual caminho tomar. Por meio da palavra de Deus, por meio desse Salmo 23, Deus pode atender a esse anseio de direção, nos conduzir ao caminho certo. Esse Salmo também vem falar sobre conquistas. Há pessoas que estão sofrendo, estão vivendo uma vida angustiada, porque há muito tempo gostariam de conquistar e não conseguem. Pessoas que estão num vazio da solidão, pessoas que não conseguem sair do lugar onde estão e precisam de algo em sua vida, precisam conquistar. Esse Salmo também vem para atender esse anseio. E acima de tudo, esse Salmo nos conduz a uma aproximação de Deus. Esse Salmo vai falar sobre nós encontrarmos amparo, guarida em Deus e habitar na sua casa, na sua presença. Por isso eu quero convidar você agora a unir a sua fé com a minha. Diante das situações as quais você está vivendo, você precisa de uma oração para te fortalecer, para poder te dar ânimo, para te dar esperança? Então ore comigo, crendo firmemente que muito pode em seus efeitos a oração do justo. E o Senhor diz que nós somos justificados no sangue de Jesus Cristo. Então, não tenha dúvidas, coloque o seu coração diante de Deus. Coloque o seu coração nas mãos de Deus. Deposite agora por meio desta oração as suas expectativas em Deus. Porque Deus não decepciona, Deus não desampara. Deus não se esquece de nenhuma de nossas orações. Então, eu quero convidar você agora para unir a sua fé com a minha, crendo, já vislumbrando a conquista do teu milagre. A conquista daquilo que você vai colocar diante de Deus. Isso aqui não é uma oração ensaiada, não é uma oração ritualística, não é uma oração mágica, mas é uma oração em cima da palavra de Deus, em cima das verdades que a palavra de Deus, que as sagradas escrituras nos apresentam. Davi orou esse salmo com o seu coração depositado nas mãos de Deus. E Deus fez maravilhas na vida de Davi, tirando-o, tirando-o de um lugar de humilhação, de esquecimento, de zombaria e conduzindo-o até o trono de Israel e marcando e registrando o seu nome como um dos maiores reis da história do povo de Israel. Então, esse salmo vem para nos encorajar e mostrar a magnitude e a grandeza desse Deus que realmente pode transformar a nossa vida, que pode nos tirar de um lugar de fracasso, de derrota, de desânimo, de desgosto e nos conduzir a um lugar de triunfo. E é maravilhoso saber que esse Deus não faz acepção de pessoas. Aliás, Deus ama todos igualmente. Da mesma forma que Deus pode operar maravilhas na vida de Davi, pode operar na sua vida, pode transformar a sua história. Porque da mesma forma que Deus amou Davi, Deus ama você também. E aí, talvez, nesse momento você pode se sentir pequena, pequeno, dizendo, mas eu sou tão pecador, tão pecadora, mesmo assim o Senhor vai ouvir a minha oração? Vai. Porque para que Deus ouça a tua oração, você só precisa orar com sinceridade. E não é nas suas forças nem nos seus méritos que Deus vai atender essa oração. mas é no sacrifício de Cristo na cruz. É por meio de Cristo, não é nos nossos méritos e nos nossos créditos. Mas é sobre o nome de Jesus Cristo. Foi Ele que, ao entregar o Seu sacrifício perfeito na cruz, nos abriu caminho para que então nós pudéssemos nos achegar diante do trono da graça de Deus. foi por meio do sacrifício de Jesus que nós encontramos oportunidade para falar a Deus como Pai, como Abba Pai. E então, tenha fé, creia que o Senhor pode atender a nossa oração agora. e nós vamos orar sobre os versículos do Salmo 23 que diz O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Deus bondoso, a Tua palavra nos mostra que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Eu olho para essas palavras e creio que ainda que nos falte o chão, ainda que nos falte o alimento na mesa, o Senhor não há de nos faltar. E a Tua presença há de nos confortar, nos consolar e nos conduzir à solução daquilo que caracteriza problema na nossa vida. A Tua palavra nos mostra que o Senhor sendo pastor em nossas vidas, o Senhor não nos falta. E quando o Senhor não falta, a nossa vida se enche. E ainda que passemos por adversidades, essa vida terá significado e terá sentido. Porque nós temos um pastor. Não somos ovelhas desgarradas, desprendidas, que caminham órfãos pelo mundo. Mas somos ovelhas do aprisco do Senhor, o Senhor Deus de Israel. Então que se cumpra em nossa vida, meu Deus. Que o Senhor jamais venha nos faltar. Que a Tua presença seja constante dentro do nosso lar. E assim que nós possamos sentir a Tua paz repousando sobre nós, trazendo alento para o nosso coração, trazendo alegria para as nossas almas, aliviando e trazendo descanso para nós. Porque esse mesmo Salmo diz, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Deus poderoso, nós queremos sim ser conduzidos a pastos verdejantes. Lugar de provisão. Meu Deus, a Tua palavra vem para nos dizer que o Senhor é um Deus que cuida bem das Suas ovelhas, que dá alimento às Suas ovelhas. Senhor, não deixa faltar o pão na nossa mesa. não deixa faltar o recurso para que nós possamos honrar os compromissos. Senhor, conduza-nos para águas tranquilas de descanso. Senhor, nós precisamos descansar. Muitas vezes a nossa alma atribulada, os problemas do dia a dia, as ocupações e preocupações, fazem com que esta alma esteja cansada e sobrecarregada. Mas diante da Tua palavra, sabemos que podemos encontrar descanso. Por isso eu te peço, Senhor, traga esse descanso a essas almas cansadas e aflitas que oram comigo. Pessoas que sofreram, pessoas que tiveram frustrações, decepções, pessoas que acreditaram e foram traídas. Meu Deus, essas pessoas não conseguem encontrar um descanso. Então, meu Pai, que nesse momento o Senhor possa trazer refrigério para essas almas. Porque assim diz este Salmo, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Teu nome. Por isso, Senhor, nós nos aproximamos de Ti para pedir refrigério para as nossas almas. Senhor, só Tua que podes trazer refrigério e descanso para essas almas aflitas, cansadas, angustiadas. E nós precisamos também que o Senhor nos guie, mas que o Senhor possa nos guiar pelas veredas da justiça. A justiça que tantas vezes nos falta nesses dias. Meu Deus, o Senhor pode fazer com que a Tua justiça se cumpra em nós. E sabemos, ó Deus, que não precisamos pedir isso pelos nossos méritos, mas isso o Senhor pode nos conduzir por amor do Teu nome que está sobre todo o nome. Senhor, ajuda-nos que o Senhor possa nos trazer a Tua justiça, porque assim nós vamos encontrar lugar, lugar de descanso, lugar de sossego. Senhor, só Tu podes nos fazer justiça. Diante de nós há pessoas más, pessoas com intenções impuras que querem nos derrubar, que querem nos ver fracassar, que querem nos ver injustiçados. Senhor, socorra-nos, venha ao nosso favor. Guia-nos pelas veredas da justiça por amor do Seu nome, meu Pai. Meu Deus, nós vivemos dias violentos. A violência cresce cada vez mais. O aumento da iniquidade tem feito com que o amor de muitos se esfrie. E em todo lugar existe violência, nós ficamos assombrados com as notícias. Senhor, nós ficamos assustados com a capacidade humana de produzir o mal. Pai querido, temos medo, medo do que nos vai acontecer ali na esquina, daqui a pouco, ao repousar, ao sair para trabalhar. Meu Deus, nós temos medo. esse temor nos assombra, nos assalta e às vezes nos tira o prazer, a alegria de viver. Mas nós queremos confiar em Ti, como confiou este salmista Davi, que disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Senhor, são muitos os temores, temores por dentro e por fora, inimigos de toda sorte, gente que nos quer mal, pessoas violentas, pessoas que nos acusam, pessoas que nos maltratam. Há também as dúvidas, preocupações, acusações que vêm de dentro de nós. Por isso precisamos que o Senhor nos ajude, que o Teu bordão e o Teu cajado nos consolem diante de tantas coisas que passamos, ó Pai. Queremos confiar que o Senhor está conosco e assim não vamos temer mal nenhum, porque o Senhor é um Deus bom, é um Deus que nos conduz, que não nos deixa andando sem rumo, sem norte, mas o Senhor vai nos conduzindo. A nossa vida está nas Tuas mãos. Senhor, muitas vezes caímos, fracassamos, outras vezes fomos derrubados, outras vezes prepararam para nós uma armadilha, caímos, fomos derrotados, os nossos adversários conseguiram vantagens sobre nós, ó Pai. Por isso, nós pedimos que o Senhor venha mudar a nossa sorte, as nossas escolhas erradas, os caminhos errados que tomamos, as pessoas maldosas, as crises que enfrentamos, nos levaram para um lugar para um lugar de derrota, de fracasso. Mas, com base na promessa da Tua palavra, nós queremos crer que o Senhor há de preparar-nos uma mesa na presença dos nossos adversários. Queremos crer que o Senhor vai ungir a nossa cabeça com óleo e nós poderemos ver o nosso cálice transbordando. são muitas as limitações pelas quais passamos, Senhor. Gostaríamos apenas de dar uma vida confortável, segura e estável para os nossos familiares, para as pessoas que amamos. Então, acordamos cedo, trabalhamos, mas todo o trabalho, toda a dedicação não foi o suficiente. Sofremos, entramos em crise, nos faltou o recurso. Com isso, veio a dor, a luta, o sofrimento, a confusão. E aí, ó Deus, nós clamamos a Ti. Senhor, não nos deixe nesse lugar de humilhação. Não suportamos mais, ó Deus. Precisamos que o Senhor venha mudar a nossa história. Precisamos que o Senhor venha mudar a nossa sorte. A Tua palavra nos diz que o Senhor é aquele que prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Meu Deus, cansamos de tanto sofrer e chorar. Por isso, recorremos a Ti, que tudo pode e tudo vê. Olha para a nossa condição. Era boa a nossa intenção. Nós não queríamos ostentar, nós só queríamos poder suprir, suprir a carência dos nossos queridos. Por isso, ó Deus, vem em nosso favor. Faça com que aquilo que foi escassez venha a se transformar em fartura e em abundância, para que então nós possamos suprir o nosso lar e ainda repartir, para que assim glorifiquemos o nome de Cristo em nosso viver. A Tua palavra nos diz, ó Deus, que a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E é sobre isso que eu quero pedir, ó Deus, que a Tua bondade e a Tua misericórdia venha sobre nós, nós que somos miseráveis pecadores, que por mais que tentemos acertar, por mais que nós tentemos andar na linha, erramos, falhamos, pecamos. E tudo que nós precisamos é da Tua bondade, da Tua graça, da Tua misericórdia que venha ser derramada sobre as nossas vidas, nos lavando, retirando de nós todo o pecado, toda a acusação que teima em nos assaltar a mente e o coração o nosso espírito se acha cansado, sobrecarregado de tanta acusação. Senhor, ajuda-nos, derrama sobre nós a Tua bondade e misericórdia e faça com que elas possam nos seguir todos os dias da nossa vida. Nós queremos estreitar os nossos laços de relacionamento contigo, Senhor. Sabemos que quanto mais perto de Ti nós estivermos, nós teremos bênçãos, alegria, conquistas. Por isso nós queremos habitar na casa do Senhor para todo o sempre, para que assim o Senhor possa ordenar a bênção e nos conduzir a um lugar de triunfo, para que assim nós possamos mesmo glorificar o nome de Jesus Cristo na nossa vida. Senhor, são muitas as pessoas que agora oram comigo, que clamam Deus, ajuda-nos, queremos estar perto de Ti, sair desse lugar de humilhação, de sofrimento, de desilusão e queremos poder cantar o hino da vitória na Tua casa, glorificar o Teu nome, testemunhar os feitos que o Senhor proporcionou em nossas vidas. É por isso que nós oramos este salmo, fazendo da oração de Davi a nossa oração. Assim como o Senhor foi propício a Davi, o tirou de um lugar de humilhação e o conduziu a um lugar de vitória, onde ele também pôde servir ao Senhor, onde ele também pôde ser instrumento de bênção para todo um povo. Nós também, ó Deus, confiando no Teu amor, confiando na Tua palavra e confiando no poder do nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, nós queremos nos achegar diante de Ti, pedindo que o Senhor faça se cumprir em nós cada um dos versículos deste salmo que oramos diante de Ti, que o Senhor possa fazer cumprir na nossa vida cada uma dessas sentenças, porque sabemos que a Tua palavra é a verdade e sabemos que devemos nos guiar por ela, porque é ela que pode nos conduzir à verdade e é uma vida que possa realmente ter sentido. Senhor, tal qual o salmista clamou, pediu, orou, suplicou, nós também suplicamos diante de Ti, que essa oração possa se estender e abençoar a todas as pessoas a quem nós amamos, que esta oração possa chegar aos mais diferentes lugares, que pessoas ao ouvir esta oração possam sentir a Tua presença, que pessoas ao ouvir esta oração possam ser curadas, possam ser libertas, possam sentir-se livres para seguir a Jesus e glorificar o nome dEle em suas vidas. Meu Deus, no momento em que eu falo agora, que pessoas possam se levantar dos seus leitos de morte, que pessoas possam se levantar de uma vida destruída, fracassada, para a vitória que o Senhor há de preparar para cada uma delas. Que pessoas que se sentiam desanimadas, injustiçadas, possam vislumbrar a vitória, possam sentir a presença do Teu Espírito Santo, o Ajudador, Consolador, que Ele possa fazer com que essas pessoas se levantem e se coloquem diante de Ti para glorificar o Teu nome. Pessoas que estavam se sentindo completamente esquecidas e abandonadas, possam agora sentir-se amadas, que elas possam sentir esse amor do Senhor sendo derramado sobre as suas vidas, que elas possam sentir a presença de Deus abraçando-a, confortando-a, tal qual o bom pastor afaga as suas ovelhas e cuida delas com um amável carinho, que elas possam sentir agora o abraço desse pastor, que acolhe toda ovelha ferida, cansada, machucada, cuida dela, trata e coloca no aprisco, que cada pessoa possa se sentir agora cuidada pelo bom pastor, o que dá a vida pelas suas ovelhas e que assim elas possam exaltar, glorificar, bem dizer, o nome poderoso e santo de Jesus Cristo. Meu Deus, que cada pessoa que ouvir esta oração tenha disposição para compartilhar com o máximo de pessoas possível, para que o nome de Cristo seja exaltado na terra, para que o nome de Jesus possa ser glorificado no maior número de vidas possível, para que Jesus venha ser lembrado e exaltado em todos os lugares por onde passar esta oração. assim eu te peço agora para honra e glória do nome poderoso e santo de Jesus Cristo. Amém.